Olha, desta vez é o fim Desculpa amor Desculpa Esse sou constante, desculpa, não passa de uma brincadeira Calma amor Vamos embora Acabou Baby, porém E a corção aclama em fora Bajuda pra bom na chora Boa ausência, peso agora Mas que nunca sinto fora Boa carinho, co beijinho Bajuda se bem adora De minha pai, com a minha mãe A boca e predileta a nor Ora, sei que estou perdido Me tiro no fundo a bris Meu culpado de toda a história Não pediu, tem minha pena Encarna volta, prego a corda Bajuda, a boi, ajudam Se tem a desculpa Gosto, inclusive, me fornece Brincadeira de amigas Copo na cena de esquema E sei que é rei e que é bem O pacto que havia no meio Por isso de joelho Humildemente estou pedindo Me perdoe, não me abandona Sorry por tudo que fiz Sem tênue doce Vou comer, sem tênue triste A boca o best Aquela que enturo Sempre dou de nota Desbo no meronho e merecida Vou com minha jardinha Vira, volta pa minha querida O bingo e volvo em alegria Sore Baby, por dano Pa tudo eros com face Eu não pedi o por dano A boi minha especial pa minha Baby, por dano Pa tudo eros com face Eu não pedi o por dano Bebe, por dano Ma boi minha querida especial Baby, não pedi o por dano Baby, não pedi o por dano Baby, não pedi o por dano Para esse problema Baby, não acabo comigo Já senti do cara e tá bem vindo e desacobando Já corçou na reclama e me se porra e vai Bebe, 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 bebe Oh senhora, porque quero quem não me Mami que é perfeito, cheira e confia na mim Esse problema, nada e sangra mal De noite em casa dorme Só não tá capim Bebe, não perdi um tempo em mim Vou voltar Bebe, bebe, bebe Maturo eros com fácil Na perdi um tempo em mim A boi minha especial Bebe, bebe, bebe Maturo eros com fácil Na perdi um tempo em mim A boi minha especial Mais um chance é tudo que eu peço Meu amor, eu te percebo Sei que acertei em cheiro E te pisei muito feio Simplesmente sou assim Feito para te amar E recebo muito a sério Baby, tens que aturar A verdade sempre dói Bebe, por favor entenda Confesso minha culpa Já peguei muitas delas Mas desta vez é o fim E já nego meu tentinho A aventura terminou A posse da minha busca Se fosse os futebol Bebe, seria o teu Messi Infelizmente nessa história Sou o Mario Balotelli Rei a vivo Bons momentos Nesse meu doce castigo Do teu lindo e branco sorriso É a paz que eu preciso Estou com saudade Do teu cheiro Do teu ninho Quero de novo chegar No teu mundo me entregar Teu sorriso contemplar Teus lábios a morbejar E no teu mar navegar Sem muito a dizer Não consigo te esquecer Baby, por dar Pa' tu do eros com face Eu na perdi o bordão A boi minha especial pa' minha Baby, por dar Pa' tu do eros com face Eu na perdi o temi A boi minha especial Eu sou especial Eu sou especial Eu sou especial Eu sou especial Cinzentos Do meu do Pai No pai Lo Tau